As operações de busca e resgate de corpos no paquete Costa Concórdia foram hoje suspensas devido ao estado do mar. Os mergulhadores encontraram ontem o corpo de uma mulher num dos compartimentos do paquete naufragado ao largo da ilha italiana de Giglio e levando para 17 o número de vítimas. As condições atmosféricas e particularmente o vento forte levou também ao adiamento do recomeço da bombagem do combustível do paquete. A velocidade máxima de deslocamento do paquete foi de 1 cm por hora na zona da proa. A velocidade média entre a 1 hora da madrugada e agora foi de 5 a 6 mm por hora. O corpo recuperado foi localizado no deck 6 na parte que está submersa. O balanço provisório do naufrágio que aconteceu na noite do dia 13 de janeiro é de 17 mortos, dos quais 14 já foram identificados e 15 desaparecidos. O balanço provisório do naufrágio que aconteceu na noite do dia 13 de janeiro. O balanço provisório do naufrágio que aconteceu na noite do dia 13 de janeiro. Obrigado.